Fala galera, beleza? Sou Fabiano Ferreira, atleta da Integral Médica. Estou aqui para passar uma dica de treino de tríceps para vocês. Eu gosto de iniciar sempre o meu treino de tríceps com a corda na polia. Por quê? Ele dá maior mobilidade articular, onde eu consigo estender completamente o meu músculo do tríceps e eu consigo fazer certinho, onde eu não preciso colocar uma carga exagerada e nem uma carga tão leve. E eu consigo trabalhar corretamente os meus tríceps. Espero que vocês gostem da dica e se inscrevam no canal da Integral Médica para futuros vídeos.